Autismo virtual, o envolvimento excessivo de crianças bebês e pequenas com telas, com eletrônicos, pode causar autismo? O que isso pode causar dentro do cérebro dos nossos pequenos? Já começa esse vídeo me dando seu carinho, me dando like e dando um joinha nesse vídeo. Muitas crianças estão recebendo o diagnóstico de autismo virtual, recebendo essa informação, às vezes até de médicos ou profissionais de saúde, relacionando sintomas de ausência de contato, atrasos na comunicação, atrasos na fala, atrasos no brincar, dificuldade de interagir e interesses e ultra-foco em eletrônicos. E recebendo o diagnóstico de autismo virtual, dizendo que por terem ficado muito tempo nos eletrônicos, principalmente agora, no período pós-pandemia, quer dizer, ainda estamos em pandemia, né? Hoje é janeiro de 2022, nós ainda estamos em pandemia, mas principalmente nesse período de pandemia, que muitas vezes a gente não teve escolha e acabou deixando a criança com muito excesso de telas, celular, tablets e televisão. E isso causaria uma dificuldade, então, nesse conjunto de comportamentos que estão relacionados ao autismo. Vejam só, nada disso pode alterar os genes que já vieram com a criança. Autismo tem uma base principalmente genética de muitos, de um conjunto de genes que vieram para aquele organismo e que estão aí apresentando esses comportamentos alterados. Isso significa que uma criança pode ter a predisposição já um autismo que veio na sua base genética e que, por causa do ambiente ter sido pouco estimulante em relação à interação, brincadeiras, comunicação, essa criança somou esses fatores ambientais com os fatores genéticos e está com mais atrasos do que a gente gostaria. Mas não existe autismo virtual. Autismo é autismo. O que esse mundo virtual traz de prejuízos é impedir ou diminuir os acessos da criança a um ambiente rico em estimulação. O que é um ambiente rico em estimulação para a criança pequena? São sensoriais. A riqueza é sensorial. Toque, chão, brincadeira, sair, brincar, interagir, jogar, abraçar, conversar. O que a tela não proporciona? A tela proporciona um conjunto de estímulos visuais auditivos que sobrecarregam o sistema sensorial de uma criança e que podem deixar ela com mais dificuldades de sono, com mais estereotipias e muito viciadas a ponto de elas não verem mais graça em brincar com bloquinhos de madeira com você porque não tem tanta excitação, tanta liberação de dopamina quanto elas conseguem ali nos eletrônicos. Então, um ambiente enriquecido é um ambiente que a gente consegue ir para o chão com uma criança e brincar. Só que isso também não é fácil, né? A gente também precisa aprender a brincar de uma maneira que seja legal para esse pequeno. Mas aí você encontra essas informações em outros vídeos. Então, os eletrônicos, eles não causam autismo. Se uma criança viveu isolada, só com estímulos eletrônicos, sem estímulos sociais, sem estímulos sensoriais, ela ficou só naquilo, ela pode sim ter atrasos por não ter tido ocasião e oportunidade de aprender e de ampliar repertório nessas outras coisas que ela nunca teve acesso. Aí sim, essa criança, quando retirada desse ambiente virtual, vem para o nosso ambiente rico em estímulos sensoriais, aí essa criança pode vir a se desenvolver e perder aquelas características de isolamento. Mas uma criança que já tem uma predisposição, que já vem com alguns genes relacionados ao autismo e fica muito em eletrônicos, ela vai piorar. Por quê? Para ela melhorar, ela precisa ter acesso a estímulos que são sociais. É isso que falta no autismo. Não é um jogo educativo que vai desenvolver o cérebro delas. O que vai desenvolver é o contato. É a estimulação, a brincadeira, é o convívio, é sair e conhecer e experimentar, experienciar o mundo. Esse bate-bola, esse olho no olho, é isso que constrói o cérebro social. Isso aconteceu com alguém que você conhece? Você sabe de alguma criança que está passando por isso? Escreve aqui, porque isso é importante para a nossa rede, para a nossa comunidade. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri